Escanteio para o São Paulo, bateu pela esquerda, Alexandre Pato preparado, olha o toque de cabeça, Rodrigo Caio pro gol! Gol! Do São Paulo! Rodrigo Caio ou Bruno Recife contra! A marca de 16 minutos, no primeiro tempo sai na frente, o Tricolor no cruzamento, no escanteio para o escanteio, Alexandre Pato fez o levantamento na segunda trave, subiu o Rodrigo Caio, mas quem tocou foi Bruno Recife no contrapé do goleiro, Renan contra o próprio patrimônio, marca contra marca a favor do Tricolor! Jogado os 16 minutos, 16 minutos de partida neste primeiro tempo, o gol do Tricolor no estádio Santa Cruz! Bruno Recife marca contra Bruno Recife, marca contra Bruno Recife! Para fazer a torcida São Paulina, muito mais feliz do Santa Cruz em Ribeirão Preto, está na frente o time do São Paulo pela Copa do Brasil! Rodrigo Caio subiu, é, Rodrigo Caio subiu, mas Bruno Recife foi quem tocou para o barbante! Gol, Tricolor! Pode chorar aí, goleirão Renan! Pênalti para o time do São Paulo, Alexandre Pato pode ampliar o Tricolor! Expectativa da galera em Ribeirão, Pato partiu para a cobrança, pé direito! Gol! Do São Paulo! A torcida está de branco e a raça, o povo que ganhou! Alexandre Pato! 31, 31 segundo tempo, Alexandre Pato bate de chapa, de pé direito, bate firme, bate forte, o goleiro que não acertou o canto, mas não deu! Bola para o fundo do gol, segundo gol, Tricolor no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, enfim o segundo gol no São Paulo! Alexandre Pato batendo o pênalti, camisa no meio do 11, Creu, Creu neles, Creu, Creu neles, Creu, Creu neles, Pato! Creu neles, Tricolor! Faz o segundo gol no time do São Paulo, Alexandre Pato, camisa 11 de pênalti, para fazer a galera São Paulina muito mais feliz na terra do chope! Pode chorar, goleirão Renan! Atenção, lá vem o time do Bragantino pela ponta direita, Léo Jaime, olha o cruzamento para dentro da grande área, chegou o Luizinho, bateu! Gol! O do Bragantino! Luizinho, camisa 9! Aos 38 minutos de jogo no segundo tempo, diminui o Braga, na arrancada pela ponta direita, Léo Jaime avançou, deram um espaço, ele vai carregando, deram um espaço, ele vai chegando, se aproxima da linha de fundo, Léo Jaime, jogada de ponta direita, cruzou na entrada da pequenária para o Luizinho, que bate de primeira de pé na direita, ela toca no travessando e morre no fundo do gol! Diminui o Bragantino, aos 38 minutos de jogo no segundo tempo, o Luizinho marca, Luizinho marca, Luizinho marca, camisa número 9, para fazer o torcedor do Massa Bruta muito mais feliz no Santa Cruz em Ribeirão Preto, diminui o Bragantino, pode chorar, goleirão Rogério!